Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outro Tipo, aqui na Batopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o Sassuolo com a Atalanta. Eu vou lançar isto numa simples razão. É jogo de golos, é esperar de golos, portanto se vai haver ou não, ninguém adivinha. É mais uma questão do preço, desta vez é uma questão de lançar um preço que eu acho que não está justo. É um mais 3,5, eu sei, são 4 golos, mas ainda assim não concordo com o preço. Está a 2,34. Eu entendo que os jogos da Atalanta, alguns não têm dado golos, é certo. Mas o Sassuolo vai aqui, vai ser um, eu acho que vai ser um grande partidazo, como dizem os espanhóis. E o mais 3,5 a 2,34 não está justo. A hora do jogo vai estar para aí a 2,10, 2,15, por isso vou entrar agora. Até a malta, grande abraço.